Olá, meu nome é Sérgio Batistelli, seja muito bem-vinda e bem-vindo por aqui. E hoje é o nosso segundo programa do rádio no blog, que traz o primeiro disco da Legião Urbana, mais conhecido como Legião Urbana 1, lançado em 1985. E esse disco aqui já começa com o pé direito. Tá, mas se eu for canhoto, o melhor é começar com o pé esquerdo, né? Que seja, então. Será que esse disco aqui é recheado de moscas boas? Olha só, ele... Vou mostrar aqui para você rápido, né? Por causa da questão de direitos autorais, etc. Olha só aqui. Ele tem... Olha só. Será, Petróleo do Futuro, Ainda Cedo, Geração Coca-Cola, Soldados, Teorema, etc. Quer saber mais sobre as histórias desse disco aqui e ouvir as músicas? É muito fácil. Basta você clicar no link aqui ou aqui e... Aqui está aí do lado. E tenha um bom programa no nosso rádio no blog. Não vá embora, fique um pouco mais. Ninguém sabe fazer o que você me faz. Não vá embora, fique um pouco mais. Vamos lá.